Meninos e meninas, tudo bem? Olha aqui o que nós vamos fazer hoje. Essa Nessessé maravilinda, olha só. Deixa eu dar só um recadinho. Tem muita gente perguntando sobre a minha companheira aqui, Galinha Costureira. Esse projeto tá no meu site, tá? www.lulamper.com.br Quem tiver interesse nesse projeto, é baratinho, tá? Tenho a aula dele com os moldes. Entre em contato comigo, meu WhatsApp tá aqui na tela e tá também na descrição do vídeo. Tá no site também, tá? Pode passar mensagem pra mim que eu mesmo respondo. Ok? E essa aqui, olha, esse agulheiro, é agulheiro e porta-objetos. O objeto, o objeto, ele tá no meu canal, aqui no meu canal. Tá bom? Então, visitem meu site, tá? Quero pedir pra vocês compartilhar meus vídeos. Você que tá me assistindo pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho, pra toda vez que eu postar os vídeos, né, vocês serem avisados. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. E vamos começar a aula. Gente, o molde nós vamos tirar aqui mesmo, já cortando o tecido, tá? Deixa eu explicar pra vocês. É muito simples. Vocês vão cortar um retângulo, um tecido direto. De 25 de altura por 24 de largura. Aí, vocês vão marcar no retângulo, 3 centímetros e meio e passar uma linha. E corta. Foi o que eu fiz. Só pra falar pra vocês que aqui nessa lateral vai ficar 21 centímetros e meio. Tá? Não, é 3 centímetros e meio e tem que tirar aqui, tá? Do retângulo. Aqui ficou 21 e meio, mas 3 e meio dá 25. E a altura é 25. Então, esse aqui tá ok. Aí, nós vamos precisar cortar uma parte principal e outra pro forro. Tô usando o tricoline. E eu tô usando aqui a entretela média, tá? De tecido. Mas pode usar manta ou outro estruturador. A outra parte. Vocês vão cortar um retângulo de... Deixa eu medir aqui direitinho. 18 por 24. E faz a mesma coisa. Corta o retângulo e mede 3 centímetros e meio e passa uma linha e corta. Aqui nessa lateral, como foi de 18 centímetros, foi tirado 3 e meio, ficou 14 centímetros e meio nessa lateral. Ok? Então, vamos precisar também de uma principal, né? E uma pro forro. Vocês estão vendo aqui. Duas pra parte principal e duas pro forro. Vamos precisar de um zíper. Eu cortei um zíper de metro, número 3. 21 centímetros, tá? Olha, toda vez que eu corto... Eu vou até ajeitar aqui. Vocês sabem que o zíper desfia, né? Bastante. Então, eu faço isso, olha. Pra não desfiar, tá? Então, 21 centímetros. Pra essa partezinha aqui... Nós vamos precisar de duas pecinhas de 4 por 4 centímetros. E vamos fazer isso. Dobra no meio, dobra as laterais e dobra novamente. É muito simples. E vamos posicionar aqui. E nessa aqui eu já vou fazer direto, olha. Eu vou posicionar aqui. Vou prender. Olha, fica assim. E vou passar uma costurinha rente que já pega também a parte de baixo, tá? Aí eu vou só cortar as laterais pra deixar certinho. Essa travinha vai ficar boa. Agora, a parte da alcinha. Vocês vão cortar 10 por 8 de largura, tá? Vão dobrar o meio, dobra as laterais e dobra aqui também. Vou passar uma costurinha rente de um lado e de outro também, tá? Essa vai ser aquela puxador. Uma colinha que eu sempre faço pra caixinha de leite. 3 por 3 centímetros. Ok? Então, eu vou fazer essa parte aqui e a gente já começa a montar a necessaire, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar essa parte aqui, que é a maior. Encontrar o meio do zíper. Já encontrei. Encontrei o meio também aqui. Vamos posicionar dessa forma. Olha, essa forma que eu tô posicionando é nessa direção. Essa aqui tá a parte mais alta. E o zíper tá virado pra baixo. A parte que fecha é pra cá. Desse lado. Tá? Então, vamos posicionar aqui. Pegar o forro. Posicionar aqui também. Aí, nós vamos passar uma costura. Toda essa parte. Vamos desvirar. É o processo normal da necessaire, tá gente? Passa a costura, desvira. E vamos passar outra costura pra rebater. Aí, vamos pegar essa parte aqui. Assim, assim. Isso. Observe a posição. Já encontrei o meio. Aí, eu vou pegar essa aqui. Vou só conferir direitinho. É isso. Encontrei o meio. Vou posicionar aqui também no meio. E vou colocar o forro. Aqui. Com o direito pra cima. Colocar. E vou também passar a costura, desvirar e rebater essa costura. Muito simples, tá? Então, vamos lá. Começando com retrocesso e terminando com retrocesso, gente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Pronto. Já posicionei o zíper, né? Essa parte aqui, já posicionei também aqui, exatamente na parte do zíper. Nessa outra lateral. Aqui fecha. E aqui abre. Então, nessa parte que abre, que eu coloquei esse puxador. E vamos deixar esse zíper assim. Olha, sei de falar pra vocês, vocês vão precisar de viés. Esse aqui é aquele de 3 centímetros e meio de largura, tá? Aquele viés pronto. E aí, nós vamos fazer isso. Vamos medir. Olha, eu coloquei assim. Vamos riscar todas as caixinhas, tá? E vamos cortar aqui. E vamos cortar. E vamos cortar. Aí, vou passar um pezinho de máquina nessa lateral, nessa outra lateral e aqui também. E vou fazer o acabamento com o viés nessas laterais e aqui. Depois é que eu vou fechar a caixinha, ok? Gente, nada de ter medo de viés, tá? Olha aqui o viés que eu coloquei. Não tem que ter medo, sabe? Você consegue colocar o viés sem problema nenhum, tá? Então, a primeira eu fiz um alinhavo, aquela costurinha de alinhar, a primeira costura e depois eu coloquei o viés, tá? Muito certinho. Agora, vamos fechar a caixinha nessa seta pronta. Vou fazer isso aqui. Deixa eu abrir aqui mais. Olha, fica bem certinho. Nesse caso, coloca uma pra cá e outra pra esse lado, tá? Assim. Deixa eu só conferir. Fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar essa aqui pro outro lado também, igual a outra. Olha aí, fica uma pra cá e outra pra cá, tá? Vou passar a parte do outro lado também, igual a outra pra cá e outra pra cá e outra pra cá e outra pra cá. Vou colocar esse viés. Das laterais. Eu fiz assim, olha. Peguei o viés, né, normal, dobrei assim, um centímetro pra dentro. Tá? Olha, vou... Pra cá e do acabamento. Vou começar aqui, olha, nessa parte do... Que eu vou colocar a caixinha. Vou passar. Deixa eu logo cortar aqui. Pra facilitar. eu cortei aqui o tamanho do viés, deixa eu ver nove centímetros e meio tá e olha como é que eu vou fazer dobrar aqui essa beirinha, abrir essa parte do viés e fazer isso aí eu vou colocar aqui é muito simples colocar o viés no limite do tecido e vou passar um pezinho de máquina aí aqui ficou um pouquinho maior eu tô cortando aqui mais se é nove centímetros e meio então vocês vão usar oito centímetros, tá que vai dar certinho olha, aí fica assim aí eu vou virar do jeito que tá aqui e vou passar uma costurinha um pouquinho abaixo dessa primeira costura que eu fiz é muito simples pegar viés pronto, fica assim tá mesma coisa eu vou fazer desse lado ok e a gente já conclui a peça gente, viés é treino, tá é treinar que sai bem certinho agora vamos desvirar e o acabamento fica muito bom também, né pegar aqui minha companheira meninas meninas olha que peça linda que ficou tá, depois eu vou dar uma passadinha a ferro ficou muito, muito bonita deixa eu passar o tamanho pra vocês que tamanho que ela ficou aqui em cima ficou 22 centímetros aqui embaixo 16 centímetros e de altura 15 centímetros então uma necessaire bem bacana, olha eu quis fazer ela assim coloridinha e observe que deu uma vida ficou bem bonita então mais uma peça pronta, tá obrigado pelo carinho de todos vocês e até o próximo vídeo